Percebam vocês que a gente tem aqui a nossa transação número 3. Eu tenho um estoque formado no valor de 100 mil, que foi financiado por fornecedores. Se a gente fizer a conta agora das decisões de financiamento e das decisões de investimento, vamos ver se está batendo? Então, 100 mil mais 100 mil, 200 mil mais 250 mil, 450 mil. Então, eu tenho aqui agora 450 mil. Eu tenho aqui 450 mil. E do lado de lá? Ah, imagina que tem o mesmo valor. Vamos ver. Eu tenho 250 mil de bancos, eu tenho 100 mil em estoques, 350 mil, eu tenho mais 100 mil de imóveis. Ah, o total, 450 mil. Pessoal, como contabilidade é fácil, hein? Está batendo perfeitamente. Só que agora, o objetivo da contabilidade, da empresa, não é ficar só captando recursos e aplicando recursos. Eu preciso ter um retorno. Eu preciso realizar o meu objeto social. Que é o quê? Comercializar cobertores. Então, nesse momento, a gente começa a ter a seguinte operação. Vamos imaginar, por suposição, o seguinte, que nós tenhamos aqui uma pessoa que entra na nossa loja e ela decida comprar as mil unidades de cobertores. As mil unidades de cobertores. Quando isso acontece, eu passo a ter um negócio chamado receita, eu vou chamar aqui de bruta de vendas. E como é que funciona a minha receita bruta de vendas? Ah, funciona assim. Eu vendi mil unidades. A que preço? Ah, vendi a 200 reais cada um. Olha, eu comprei a 100, eu vendi a 200. Ah, qual o valor que eu tenho, então, de receita bruta de vendas? Ah, eu tenho um valor aqui que vai ser de 200 mil. Pessoal, tudo bem? Está claro até aqui? Então, como é que funciona isso? Quando eu vendo, a pergunta que eu tenho que fazer é a seguinte. Como é que eu vendi? Eu vendi à vista? Eu vendi a prazo? Se eu vendi à vista, você já deve estar imaginando aí que o meu caixa vai aumentar no valor correspondente a esses 200 mil de vendas. Mas no nosso caso, a gente vai, essas vendas de 200 mil, elas foram totalmente financiadas. Nós financiamos isso ao nosso cliente. De modo que agora o nosso cliente passa a ter uma obrigação conosco. Isso passa a ser um direito para a gente. Então, nós temos aqui um negócio chamado contas a receber. Nós vamos ter aqui a formação de um contas a receber. E eu vou anotar como C barra R. Então, vai ser C barra R. E qual é o valor? Ah, o valor de 200 mil. Pessoal, Está claro até aqui? Que transação é essa, gente? Ah, essa é a nossa transação número 4. Essa é a transação número 4. Só que essa transação, ela é desmembrada, ou ela é um gatilho para várias outras transações que eu tenho que registrar. Por exemplo, eu tenho aqui esses 200 mil, e agora em cima desses 200 mil, eu preciso pagar imposto para o governo. Ah, então, por exemplo, vou imaginar que eu tenho que pagar os impostos sobre vendas. Imposto sobre vendas. E qual é o valor? Ah, o valor, vamos colocar no nosso exemplo, que seja equivalente a 20% do valor bruto das vendas. 20% de 200 mil, quanto que dá? Vamos pensar um pouquinho. Ah, isso aqui dá 40 mil. Pessoal, vamos entender o seguinte. Quando eu vendo alguma coisa, e eu tenho que pagar impostos, o governo, via de regra, ele me dá um prazo para eu pagar. Se ele dá um prazo para eu pagar, funciona como se ele estivesse me financiando. Esse é o efeito. Bem, decisões de financiamento ficam de que lado? Ah, ficam desse lado aqui. Então, eu vou agora anotar que eu tenho uma obrigação com o governo de impostos sobre vendas. Eu vou chamar só de impostos. Qual é o valor, gente? Ah, o valor é de 40 mil. Então, eu vou ter agora... Então, eu vou ter agora... Então, eu vou ter agora... Então, eu vou ter agora...